Paz seja com todos! Hoje nós vamos falar sobre Colossenses capítulo 2, versículo 14. O que foi retirado do meio de nós e cravado na cruz com a morte de Jesus? Esta é uma passagem polêmica, é uma tradução que em algumas versões da Bíblia não está com muita exatidão e hoje nós vamos esclarecer com base no original em grego. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. O que foi cancelado na cruz pela morte de Jesus? A tradução pouco precisa do versículo 14 de Colossenses 2, em algumas versões da Bíblia, é frequentemente usada para apoiar a falsa crença de que a lei de Deus foi cancelada por Jesus Cristo, onde ele é indevidamente acusado de que atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O versículo em questão diz o seguinte, vamos ler primeiro na Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão que muitas pessoas utilizam, inclusive muitos pregadores da palavra. Agora, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Agora, a versão NVI, também que é bastante utilizada. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Será que isto quer dizer que a lei de Deus foi cancelada ou pregada na cruz, como muitos defendem? Sobre a lei de Deus, Paulo declara que De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12 O mesmo apóstolo fala em Romanos 7, 7b Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse Não cobiçarás Então, ele fala isso em plena vigência da nova aliança. E o salmista declara, em Salmos 119, 127 Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. E Jesus nos disse no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 18 Digo-lhes a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço Até que tudo se cumpra De fato, Cristo removeu algo que, de certo modo, foi pregado na cruz Mas este algo foi o registro dos nossos pecados As anotações das nossas transgressões e não a lei de Deus A palavra grega, traduzida como riscado Ou tendo cancelado Ou anulado Em Colossenses 2, 14 É exaleipo Significa lavar ou esfregar completamente Para apagar, limpar e remover A Bíblia sempre usa exaleipo Em referência a limpar o pecado E não a lei Em Atos 3, 19 Pedro usa esta mesma palavra Quando exorta seus ouvintes Arrependam-se, pois E voltem-se para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados No Antigo Testamento A palavra hebraica machá Traduzida como cancelar ou riscar É utilizada para delitos e pecados Isaías cita Deus dizendo Sou eu, eu mesmo Aquele que apaga as suas transgressões Por amor de mim E que não se lembra mais de seus pecados Isaías 43, 25 Vemos este mesmo uso Em Salmos 51, 1 Quando Davi pede para Deus Apagar os pecados dele Também no verso 9 Em Êxodo 32, 31 a 33 Então da mesma forma como machá É utilizada para apagar Ou cancelar pecados no hebraico Exaleipo também é usado para Cancelar ou apagar pecados no grego Somente os pecados Ou as pessoas que insistem em continuar pecando São apagados Não a lei de Deus Isso fica claro Quando examinamos a próxima frase Usada por Paulo Em Colossenses 2, 14 O escrito de dívida Que constava de ordenanças No momento da crucificação de Jesus Cristo Os romanos pregaram na cruz Além do próprio Senhor Jesus Uma inscrição que dizia Que ele era o rei dos judeus Ou seja A acusação de traição contra Roma Pela qual ele foi executado Mas Paulo acrescenta outra coisa Que também foi figurativamente pregada Na cruz de Cristo O escrito da dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças Segundo Almeida Revista Atualizada Nós já vamos ver Que essas traduções Elas não estão Extraindo exatamente aquilo Que estava no grego A frase traduzida como Escrito de dívida Que constava de ordenanças É Keirografon Toys Dogmasim Do original grego Então se você pega o texto Receptus, por exemplo O escrito da dívida Que constava de ordenanças Está da seguinte forma Keirografon Toys Dogmasim Este é o único lugar Em que ela aparece no Novo Testamento Então não tem nada a ver Com a lei de Deus isso aqui A gente já vai entender Esse Dogmasim não são leis Não são mandamentos Nem mesmo ordenanças A gente já vai chegar no ponto A palavra Keirografon Traduzida por cédula Em sua etimologia Significa ata, manuscrito, autógrafo Por não encontrar no latim popular Do seu tempo Um vocábulo que o correspondesse O padre Jerônimo Simplesmente a transliterou Na vulgata como Cheirografon Na verdade O padre Jerônimo Ele apenas pegou a palavra do grego E latinizou ela Digamos assim Ele não traduziu Ele transliterou Ele latinizou Uma palavra do grego Deixando de dar a ela Qualquer significado O padre Mato Soares Também não achou em português Um vocábulo que o traduzisse Imitou Jerônimo E transliterou por quirógrafo Lembrando que transliteração Não é tradução Na época de Paulo Queirografon Exprimia com precisão Um documento Pelo qual Alguém reconhecia Seu débito de dinheiro A outra pessoa Era um escrito de dívida Uma espécie de nota promissória Dos dias atuais Ou uma duplicata Então você poderia falar Que é uma cédula de dívida É este o sentido Desta palavra cédula Queirografon Nesta passagem Confirmado inclusive Pelo próprio contexto Então vamos pegar Dos versos 13 ao 15 De Colossenses 2 Quando vocês estavam mortos Em pecados E na incircuncisão Da sua carne Deus os vivificou Juntamente com Cristo Ele nos perdoou Todas as transgressões E cancelou a escrita Da dívida Que consistia em ordenanças E que nos era contrária Ele a removeu Pregando-a na cruz E tendo despojado Os poderes E as autoridades Fez deles Um espetáculo público Triunfando Sobre eles Na cruz Então no contexto Fica muito claro Que ele perdoou As nossas transgressões E cancelou A escrita da dívida É justamente isso Que nos era contrário É justamente isso Que foi removido Do meio de nós E pregado na cruz E não a lei E não os mandamentos É claro que a lei Cerimonial Ela chegou a seu fim Mas eu nem diria Que a lei cerimonial Foi abolida Eu diria que ela Cumpriu a sua finalidade Agora a lei moral Ela permanece vigendo Em Cristo Deus O nosso credor Cravou na cruz Esta cédula Ou promissória Riscando-a Anulando O nosso débito Tornando a escrita Da dívida Sem efeito A escrita Da dívida Pregada na cruz São justamente Os nossos pecados Que nos condenavam Os quais foram pagos Pelo nosso substituto Ou fiador Que é Cristo Jesus Ainda existem comerciantes Que quando pagas Cravam as notas promissórias Ou as duplicatas Num prego Afixado na parede Ou num prendedor Em um mural Fazendo um risco Em forma de L Para se lembrarem De sua liquidação Então aqui na tela Vocês estão vendo Um modelo De uma nota promissória O lexo de Friberg Explica que Queirografum dogma Significa estritamente Um documento escrito à mão Em questões legais Acerca de uma nota promissória Registro de dívidas De obrigações Figurativamente Em Colossenses 2.14 Não no sentido próprio de lei Mas como registro De ônus Que é suscitado Contra nós E que Deus Simbolicamente Removeu Ao cravalo na cruz Então não tem nada a ver Queirografum dogma Não tem nada a ver Com leis Mandamentos Ordenanças Significa estritamente Um documento Escrito à mão Em questões legais Acerca de uma promissória Uma nota promissória Um registro de dívidas Um registro de ônus O dicionário expositivo Completo Das palavras do Antigo E do Novo Testamento Divino Também explica Abre aspas Isto significa Um memorando de dívida Uma escrita à mão Usada em contratos Públicos e privados E é uma palavra técnica Nos papiros gregos Um grande número De antigas notas Manuscritas Foi publicado E destas O doutor Deisman diz Uma fórmula Estereotipada Nesses documentos É a promessa De pagar o dinheiro Emprestado Eu pagarei E todas elas Estão escritas De próprio punho Do devedor Ou Se ele não pudesse Escrever Na nota dele Havia uma observação Expressa Eu escrevi por ele É o mesmo Que acontece hoje Aos dias tal Eu pagarei Por esta única Via de nota promissória Então isso já vem Daquela época A nossa nota Promissória De hoje Nos famosos Papiros florentinos De 85 a.C. O governador Do Egito Dá esta ordem No curso De um julgamento Que o escrito Seja riscado Que corresponde A cancelar O escrito De Colossenses 2 14 Então aqui Tem também A referência Do livro O dicionário Teológico Do novo testamento Acrescenta O tema O tema da metáfora Da nota De dívida É bastante Enfático Para a afirmação Anterior Que Deus Perdoou Os pecados Ele cancelou A nota Da dívida Por pregá-la E fixá-la Na cruz de Cristo Gerard A linguagem Da época De Paulo Associa esta palavra Com uma dívida Legal Escrita A mão Ou com Uma pena Devida E não Com a lei De Deus A última palavra Que vamos examinar É ordenanças Usada Em escrito De dívida Que constava De ordenanças A palavra Grego Usada Aqui É dogma Sim Que denota Uma opinião Decreto Público Conforme Robert Thomas Novo dicionário Padrão Americano De aramaico Hebraico E grego De 1999 Esta expressão Era utilizada Em uma sentença Oficial Escrita A mão Ou em uma Acusação Contra alguém Por infringir Alguma lei Agora vamos Para duas Bíblias Por exemplo Que trazem Traduções Condizentes Com o Original Em grego As traduções De acordo Com o texto Receptos Do grego A tradução Da nova Versão Transformadora Registra Assim Esse versículo Ele cancelou O registro De acusações Contra nós Removendo E pregando Na cruz Então olha Que interessante A versão Da bíblia NVT É uma versão Conhecida Dívida Também Nova Versão Transformadora Ele cancelou O registro De acusações Contra nós Removendo E pregando Na cruz Aqui é uma tradução Fiel E a bíblia De Jerusalém Também Uma bíblia Bastante conhecida A bíblia De Jerusalém Traduz Da seguinte Forma Apagou Em detrimento Das ordens Legais O título De dívida Que existia Contra nós E o suprimiu Pregando Na cruz Também Está condizente Com o original Em grego A bíblia De Jerusalém Muita gente Tem essa bíblia Apagou Em detrimento Das ordens Legais O título De dívida Que existia Contra nós E o suprimiu Pregando Na cruz Então o que foi Retirado De nosso meio O que foi Cancelado Anulado Removido Do nosso meio Foi o título De dívida Que existia Contra nós E não A lei de Deus E não Os mandamentos E não As ordenanças Agora vamos O que aconteceu Na crucificação Devemos considerar Um detalhe Do que aconteceu Na crucificação De Cristo Mateus 27 37 Por cima De sua cabeça Colocaram Por escrito A acusação Feita contra ele Este é Jesus O rei dos judeus Os líderes Religiosos Judeus Acusaram Jesus De ter a ambição De substituir César Como rei Dos judeus A acusação Formal Contra ele Diante de Pilatos Era precisamente Esta Que nós vemos Em João 19 12b Qualquer Que se faz Rei É contra César Isso explica A pergunta De Pilatos A Jesus És tu O rei Dos judeus Em Mateus 27 11 Quando Jesus Recusou-se A se defender Pilatos Aceitou A acusação Dos líderes Judeus E mandou Pregar Na cruz Esta acusação Ao crucificar Cristo O decreto Manuscrito Que Pilatos Pregou Acima da cabeça De Cristo Declarava Publicamente A acusação Oficial Pela qual Jesus Foi crucificado Esse decreto Insinuou Falsamente Que Jesus Era culpado De cometer Traição Contra César Portanto Jesus Foi oficialmente Executado Como um Transgressor Essa acusação Era falsa Mas Ao aceitar A pena de morte Pela falsa Acusação Ele se tornou O principal Substituto Do pecado Para as acusações Legítimas Que Deus Tem contra Nós Ele Riscou Entre aspas As acusações Que requerem A nossa Morte Por Nossas Transgressões Tomando Sobre Si As acusações Ao Fazer Isso Ele Tornou Possível O Perdão Dos Pecados Conforme Colossenses 2 13 Vocês Estavam Mortos Por Causa De Seus Pecados E Da Incircuncisão De Sua Natureza Humana Então Deus Lhes Deu Vida Com Cristo Pois Perdoou Todos Os Nossos Pecados E Exatamente Isso Que Diz O Contexto Por Hoje É Só Agradecemos A Deus Pela Oportunidade Deste Mais Importante Estudo Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Agradecemos Ao Senhor Jesus Cristo Por Ter Removido O Nosso Pecado Por Ter Cancelado A Escrita Da Dívida Contra Nós Fiquem Todos Na Paz E Na Proteção Do Eterno Deus Criador Dos Céus E Da Terra Em Nome De Jesus Amém 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 Amém